O casal que fez o maior sucesso na novela Um Refúgio para o Amor em 2012, sim, eles, Luciano e Rodrigo, que pertencem a diferentes classes sociais, mas que logo se apaixonam depois de se conhecerem. Eles foram interpretados por Zuri Avey e Gabriel Soto, e além da trama, eles tinham também muito a favor deles, a química. Sim, a química que explodia em cenas, os olhares, as discussões, os ciúmes dos personagens, deixavam o público mais entusiasmado ainda. Mas o que muita gente começou a se perguntar é se fora da ficção, o casal aconteceu de verdade e se acabou rolando um relacionamento amoroso entre Gabriel e Azúria. Será? Tem bastante coisa pra você saber, mas antes já vá fazendo a sua inscrição no canal porque muita gente se esquece depois. E bem ao lado, já ative aquele sininho para receber as notificações. Antes de tudo, vale mencionar que Gabriel Soto, assim como William Levy, sempre teve fama de mulherengo no meio artístico, já se envolveu com belas atrizes, muitas com quem chegou a contracenar renovelas. Só pra se ter uma ideia, alguns nomes com quem Gabriel já namorou foram Araceli Arambula, Michele Ramalha, Marta Rúlia e Irina Baiba, entre outras. Com todas elas, ele fez par romântico em algum trabalho. E aí chega 2012, quando Soto é escalado para sua mais nova novela, Um Refúgio para o Amor, onde contra a cena pela primeira vez com Zúria Vega como seu par romântico. E parece que os atores se deram muito bem logo de cara, tudo estava fluindo muito bem. E ainda logo no começo das gravações, começaram a sair os burburinhos na mídia mexicana que envolviam a relação de Zúria e Gabriel. E esse assunto começou a ser muito comentado, mesmo os atores não dando nenhuma declaração. Sobre a questão da química com Zúria, Gabriel Soto chegou a dar tipo uma justificativa. Ele contou que chegou a fazer testes para o casal com cerca de 10 atrizes diferentes para a personagem Luciana, mas que nenhuma lhe chamou tanta atenção como a Zúria Vega. Além disso, ele começou a fazer muitos elogios ao trabalho de Zúria como seu par romântico. Galante destacou que ela tinha tudo para uma companheira sentimental, como a química, que estava perfeita, e que ela era uma pessoa de respeito e que tinha uma excelente pontualidade. Um romance com um colega de elenco para Zúria Vega no começo de 2012 seria até tranquilo, já que na época a atriz estava solteira após o fim de seu relacionamento, que ela teve com o ator Jorge Poça, que durou 3 anos e terminou em 2011. Só que o problema é que Gabriel Soto não estava solteiro na época, estava em um relacionamento com a atriz Heraldine Bassan, que ele tinha conhecido durante as gravações de uma novela em 2007. E para piorar em 2012, Soto já era pai de Elissa Marie, filha do seu atual relacionamento, nascida em 2009. Porém, tudo começou a ser mais comentado mesmo, quando lá em maio de 2012, Gabriel Soto anunciou sua separação da atriz Heraldine Bassan, justamente quando as gravações de Um Refúgio para o Amor estavam a todo vapor, e os boatos dele com Zúria estavam rolando. Essa declaração fez todas as suspeitas ganharem mais espaço nos bastidores da Televisa e nos sites de fofoca. Três meses antes, já se comentava que Gabriel estava tendo vários problemas com Heraldine, porém o ator sempre fazia questão de negar tudo. Mas até que ele falou pela primeira vez sobre a separação, dizendo, eu digo como intador, já tenho tido problemas com Heraldine há uns três meses, já tínhamos até tido uma separação, passamos por problemas, e tudo isso é realmente alheio a esse meio. Disse o galã que não se livrou das perguntas em relação a Zúria Veiga. Os jornalistas queriam saber se ele e Zúria começaram o envolvimento, e se a separação dele estava relacionada a Zúria, algo que Gabriel Soto negou em uma declaração aos jornalistas, onde disse, é falso tudo o que estão dizendo, tudo são boatos de gente que quer se aproveitar, de gente que pagam a vocês para escrever uma nota e destacar assuntos que na realidade não são verdades, sem fundamento e provas. Acredito que esse tipo de fofoca sem fundamentos, sem prova, e que somente existe porque alguém disse, é algo muito delicado e muito sério. Ainda nessa coletiva, Gabriel Soto fez questão de deixar claro que aquele tipo de rumor podia afetar a sua imagem profissional, e que era muito doloroso que tinha gente que acreditasse naquilo. Porém, mesmo assim, os rumores de um relacionamento real entre os intérpretes de Luciana e Rodrigo não paravam, e a mídia foi atrás também de Zúria Veiga, pois muitos acreditavam que ela tinha sido a principal responsável pelo fim do romance de Gabriel e Reraline. Com a novela no ar, não se falava em outra coisa. Com a polêmica, até os atores de Um Refúgio para o Amor entraram na história e comentaram a situação como Brandon Penite, que interpretava o Patrícia na novela, o irmão do protagonista Rodrigo. Brandon se colocou no lugar de testemunha, desmentiu os boatos e garantiu que entre Veiga e Soto nunca rolou nada, e que a relação dos dois não passava de amizade. Além disso, Penite criticou a mídia e também os telespectadores, que costumam inventar relacionamentos entre os protagonistas de novelas, e pediu a todos que aprendam a diferenciar a ficção da realidade. Mas a Zúria Veiga também não fugiu do assunto, e se abriu com o público sobre esses boatos de romance com seu pai romântico. Quer saber o que ela disse? Eu te conto. Mas antes, um recado rapidinho. Ajude o canal Diogo Caetano a crescer mais ainda, e assim teremos muito mais do mundo mexicano. Esse é um trabalho que exige muito esforço e muita dedicação também, e por isso, quem puder fazer uma contribuição com o valor que puder, estou deixando a chave, pique-se bem abaixo na descrição desse vídeo. Vai lá e dá uma olhadinha, tá? Bom, a Zúria foi ao famoso programa de entrevista mexicano El Gordo y La Flaca, onde ela não pôde deixar de tocar no assunto Gabriel Soto, já que ela foi questionada se tinha mesmo algo com seu colega de cena, e ela negou também. Afirmou que o único romance que aconteceu mesmo foi entre os personagens Rodrigo e Luciana, nada mais que isso. Além disso, Zúria disse que se tudo que dissessem dela fosse verdade, ela estaria naquele momento de sua vida, aos 23 anos, casada, divorciada, com 25 filhos perdidos. Zúria Vega ainda contou que na época que era perseguida por isso, que sempre queriam saber com quem ela estava, e que ela não tinha o porquê esconder aquilo sendo verdade, e ainda disse que era até uma pena que entre ela e Gabriel não tivesse rolado nada, porque ele era um tipão. No entanto, o resultado positivo do trabalho deles também chegou, e foi uma famosa premiação, onde o público escolhia o melhor da TV mexicana. Foi na edição de 2013 do Prêmio TV e Novelas. Gabriel e Zúria foram premiados na categoria de melhor casal de novelas, ou seja, o público vibrou com eles, e juntos eles subiram ao palco quando foram anunciados como ganhadores da categoria de melhor casal pela votação popular, e lá agradeceram aos fãs que votaram e fizeram campanhas. Além disso, Zúria fez questão de agradecer ao seu colega Gabriel no palco por ele ter contado essa história de amor junto com ela. Porém, com o passar do tempo, com o fim da novela, eles não tocaram mais no assunto, e para a surpresa de todos, Gabriel Souto, que tinha se separado de Heralina e Bassan, acabou voltando com ela, com quem já tinha uma filha. E parece que essa volta foi séria, porque Heralina engravidou de novo dele, e nasceu a segunda filha, Alexa Miranda. Parece que dessa vez o relacionamento estava até mais forte, depois do furacão de boatos envolvendo o nome de Zúria Vega. Tão forte que Gabriel Souto e Heralina se casaram pela primeira vez em 13 de fevereiro de 2016, após o longo namoro de quase uma década. Já Zúria Vega, depois de todos os boatos com Souto, também deu um jeito em sua vida amorosa. Após o fim de um refúgio para o amor, ela conheceu o ator cubano Alberto Guerra em 2013. E tudo foi tão rápido, que em pouquíssimo tempo eles já estavam namorando. A prova que isso não foi fogo de palha aconteceu no ano seguinte, porque em 2014 a atriz estava subindo ao altar para se casar. Com a Liberto Guerra, Zúria teve dois filhos. Em janeiro de 2017 nasceu Lu e em maio de 2019 veio o mundo Luca Guerra. A relação de Zúria Vega com a Liberto Guerra já dura vários anos, e eles se mostram bem felizes. Já Gabriel Souto e Heralina e Bassan não tiveram a mesma sorte no relacionamento. O casal que esteve no olho do furacão em 2012 se separou de vez. Depois de se darem uma nova chance com o casamento e tudo, anunciaram o divórcio definitivo em 2018. Depois, Gabriel anunciou o seu mais novo romance com a atriz Irina Baeba, que ele conheceu em 2016, quando protagonizou uma novela com ela. E mais uma vez a história se repete e os boatos de que Gabriel teria sido infiel à esposa Heralina e com sua colega de trabalho começaram a rolar. Algo que sempre foi negado, mas isso é assunto para um outro vídeo. Você que é fã de um refúgio para o amor, e principalmente do casal Luciano e Rodrigo, o que acha da interação dos atores em cena, hein? Acha que eles exalam muita química e acredita que possa sim ter rolado algo a mais entre a Zúria e o Gabriel? Ou acha que isso tudo é bobagem, que tudo não passou de boatos e que os dois foram profissionais em cena, hein? Me conte a sua opinião abaixo nos comentários. E se você quiser saber mais sobre a vida amorosa completa do mulherengo ator Gabriel Souto, aqui no canal já tem até um vídeo sobre esse assunto. É só clicar nesse vídeo que estou deixando aqui na tela final, que você vai saber todo mundo que ele namorou. Assista também outros vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você aqui. Beijos, meus amores, se cuidem e até mais!